Muito bem, seja muito bem-vindo. Esse é o Mania de Espetinhos. Pra começar, tem um tapete vermelho aqui, encendido pra você. Afinal de contas, aqui você pode mais, aqui você merece mais e é claro que você vai querer aproveitar. São diversas opções em espetinhos pra acompanhar esse chopp geladíssimo, delicioso que você está vendo, servido na caneca, congelada. É bom demais, não é verdade? Então você tem que aproveitar, é aqui no Mania de Espetinhos. São mais de 20 opções em espetinhos e 10 opções de espetinhos doces. Inclusive, o espetinho de mini-shoes, todo mundo adora e é claro que você tem que saborear o que é melhor. Agora, se você quer um almoço, também tem, aos finais de semana, rodízio de espetinhos, que inclui também massas. Então, quando o assunto é espetinhos, o ambiente agradável, diferenciado pra você, sua família, seus colegas de trabalho, seja qual for o evento, merece Mania de Espetinhos. Fica na Antônio Alves, 2130, telefone 3206-1330. Quando você pensar em espetinhos, você vai pensar em Mania de Espetinhos. Aproveite!